Nossa Senhora das Dores 15 de Setembro Essa imagem não é uma visão de Nossa Senhora, mas a representação de algo vivido por Maria, quando de sua passagem por este mundo. Segundo os escritos, foram sete os motivos de dores sentidas por Nossa Senhora. Ouvir de Simeão que teria uma espada cravada em seu peito, ser perseguida por Herodes e obrigada a fugir para o Egito, ter perdido Jesus por três dias em visita de peregrinação à Terra Santa, ver o Filho carregando a cruz a caminho da morte, receber o corpo do Filho morto recém saído da cruz e ter que depositar o corpo morto no sepulcro. As dores de Maria foram citadas em sermões de padres que se tornaram santos, como Efraim, Ambrósio, Agostinho e Bernardo, e teriam sido reunidas em uma única imagem pelos padres servitas em Portugal, por volta de 1230. No Brasil, a Santa Padroeira de Teresina, capital do Piauí, e é muito popular em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul. Conta-se que um jovem apaixonado teria roubado um colar que enfeitava a santa para dar à namorada. Um homem foi acusado injustamente pelo crime e, ao morrer enforcado, disse que era inocente e, como prova, vaticinou que a torre da igreja de Nossa Senhora das Dores só ficaria pronta depois de três quedas. De fato, a torre só parou no lugar depois de cair três vezes. E o jovem apaixonado não teve destino feliz. A namorada rompeu com ele, tão logo ganhou o belo colar. Oração Virgem Mãe, tão santa e pura, vendo eu tua amargura, possa contigo chorar. Que do Cristo eu traga a morte, sua paixão me conforte, sua cruz possa abraçar. Em sangue as chagas me lavem e no meu peito se gravem, para não mais me apagar. No julgamento consegue que as chamas não sejam entregues, quem soube em ti se abrigar. Que a santa cruz me proteja, que eu vença a dura peleja, possa do mal triunfar. Vindo, ó Jesus, minha hora, por essas dores de agora, no céu mereçam lugar. Amém. Amém.